A minha infância foi muito bonita, assim, eu tenho lembranças muito boas da minha infância, são momentos com minha família, com meus amigos principalmente, lembro desde novo, assim, eu e amigos passando madrugadas na rua, conversando sobre tudo. Minhas lembranças, assim, da escola, é muito parecida, assim, com a minha lembrança da minha infância na rua e tudo mais, é uma escola de muito companheirismo também, então eu tinha algumas amizades, né, então eu tenho uma memória afetiva, muito afetiva, de fato, sobre a escola, né, as aulas, os professores, o colégio em si, né, é um colégio muito conhecido pelo seu lado humano, né, eu acho que isso me formou como pessoa, né, esse lado humano de olhar o outro, de entender o outro. Fui muito feliz nesse colégio, muito feliz com os professores que tive, e uma lembrança de amigos, né, daquilo que é a escola mesmo, talvez tenha sido a melhor época da minha vida, assim, o ensino fundamental, o ensino médio, né, e se eu tenho uma saudade na minha vida, é dessa época. Eu gosto muito de futebol, torço para o Cruzeiro, tá aí na foto, mas desde, assim, desde a minha infância, o meu sonho, e talvez o sonho da grande maioria dos brasileiros, era ser jogador de futebol, né, então eu tinha esse sonho de me tornar um jogador de futebol, né, me faltou qualidade, mas sempre gostei muito. A foto me traz também essa memória afetiva, né, da minha relação com o futebol. Eu tive muitos professores, assim, que eu lembro, uma lembrança muito boa, dois em especial, no ensino fundamental e ensino médio, e um professor na faculdade. Eu levo eles comigo até hoje, assim, na minha profissão e também para um lado pessoal. São professores que me ensinaram muito sobre o valor da ética, o valor do respeito ao outro. Venho desde, né, dessa época aprendendo muito com todos eles, em específico esses três, né, porque eu acho que professor, além do profissional, está muito vinculado ao pessoal. Então eu tento trazer valores como respeito ao outro, o tato humano na profissão, que também é muito importante, né. Não existe ser professor sem o olhar humano, né, ao outro. Além do conhecimento técnico, teórico, que também é muito importante, ser professor vai muito além disso. Bom, aos colegas de profissão, futuros colegas de profissão, tenham em você a paixão pelo estudo, a paixão pelo conhecimento, a paixão pela vida e a paixão pelo ser humano, assim, de forma geral, né, que com suas contradições, suas vertentes, suas individualidades, mas que mesmo assim viver é muito bom, estar vivo é muito bom e se sentir vivo é melhor ainda. Acho que essa é a função da nossa profissão, de forma geral. É.